Quem é jogador e engravidou, na hora passou o que na sua cabeça? Nossa, e agora? Não, ainda mais assim, tipo, eu conheci o Ronaldo há poucos meses. Então, a primeira coisa que passou era, tipo, galera, o que a galera vai pensar de mim? Tipo, que eu tô dando golpe do baú, né? Que eu tô engravidando de um cara famoso. Porque eu sempre convivi no meio dos jogadores. Imagina, com as embaixadinhas. Então, e eu tinha o maior preconceito, acho que foi, acho não, certeza, foi Deus me ensinando a vida. Porque eu sempre vi, assim, a forma que alguns falavam das mulheres, do jeito que eles viviam. Imagina, eu era tratada com uma irmãzinha deles lá. Mas você tava ouvindo tudo no meio. Mas tava, às vezes quase eu dizia, pô, eu sou menina, né? Vocês não esqueceram, não. Tô aqui, hein? E aí eu ficava assim, falei, nossa, eu nunca vou namorar um jogador de futebol. Olha isso, ó. É uma racinha... Não, e antigamente, assim, hoje eu acho que até com a coisa de internet, celular e tal, é mais tranquilo. Mas antigamente, você vê as histórias do Neto? Nossa, o Vampir. Os caras vêm aqui e cantam umas histórias que, meu Deus. Então, imagina, eu convivia, assim, essas histórias com eles, entendeu? Eles contavam, assim, tipo, eu fiz fisioterapia com 15 anos, com causa do joelho, no meio deles lá. Eu sou corintiana, tu não sabe? Mas eu fiz a fisioterapia no São Paulo. O São Paulo, nessa época, tinha o melhor refis disso. Sim, sempre foi referência de refis, né, o São Paulo. E aí eu fiz... A dona da Mizuno era uma conselheira do São Paulo. E aí ela conseguiu que eu fizesse lá, tipo, na faixa, não tinha a menor condição. Então você via geral? Geral, eu tenho umas reportagens, tipo, empinando pipa com o Bordão. Lembra do Bordão? O Bordão é um... Um zagueiro, altão, loiro. O Bordão não é mesmo. É que você é novinho, né? Não, sou não. 31. Não, não, não. Não, não, sou... É, tô novo, gente. Tô novo, mas não... É, sou novo. Não é novo igual esse aqui, que tem 25. Caramba, ó, meu filho tem 21. Isso é novinho. A Poquinha podia ser tamanho. E aí, Ronald, eu vou fazer uns olhê. Então eu falava, não vou nunca namorar um jogador. Aí, tipo, pá, Deus fala assim, você não vai namorar um jogador, você vai namorar o jogador. Ainda vai ter um filho do o jogador. Então a minha primeira preocupação era essa, assim, que queriam pensar de mim, que não queria, tipo, não era a hora. Eu nem imagino, não tinha noção de ser mãe, nunca tinha pensado em ser mãe. Nossa, então foi um ano muito, assim, sua vida... Minha vida mudou 360 graus, assim, de uma vez. Tudo, né? Tipo, das embaixadinhas, eu tô lá fazendo um teste de modelo, pá, daqui a pouco eu tô Corinthians e Santos, fazendo embaixada. É, tô lá convivendo com jogadores, agora eu tô grávida, morando na Itália. Jogando na Espanha. Jogando na Espanha. Nossa, mano. Copa do Mundo. É tudo sempre muito rápido, mas é engraçado que, ao mesmo tempo que acontecem as coisas rápido, eu creio muito em Deus, então eu acho que Ele vai te capacitando pra viver aquele momento. E eu sempre tive uma base familiar muito boa, meus irmãos, minha mãe sempre estavam do meu lado, então eu sempre tive essa base de família, eu acho que isso é muito importante pra não deixar você ir adiante, né? Imagina, eu do nada morava numa casa pequena com meus cinco irmãos, meu padrasto, minha mãe, e de repente eu tava num apartamento triplex, morando em Milão, e grávida, entendeu? Nossa, mano. Minha cabeça tem que tá boa, né? Pra essa mudança. Outro país, eu cheguei numa época em Milão, que tava tipo de outono pra inverno. E a Europa no inverno, a Itália é uma cidade triste, sabe? Milão é triste, a gente. Sério? É. Triste que você faça o quê? Uma cidade... Deve ser pouca gente na rua... Sempre cinzenta, de chuva, pouca gente na rua, pessoas mais velhas, né? Não é uma cidade muito jovem, assim, não onde eu morava, eu morava perto do estádio do San Siro. Às vezes vocês queriam dar uma rolê, eu quero fazer alguma coisa, não... Não, seis da tarde, todo mundo aí de casa, um frio danado, gente. Tomando um vinho. Aí eu, grávida mesmo, eu não bebo muito, imagina, grávida, que eu não bebia mesmo, né? Cuidou. E eu lembro que eu fiquei muito impressionada, uma senhorinha dando, porque lá o pessoal super chique, né, Milão? Senhorinhas, com os casacos de pele, assim, andando, sapatinhos e tal. E aí eu lembro que ela falando assim, tipo, pra mim, que eu parecia uma menina... Ela via a barriga, né, eu tava andando e tal. Ela falou assim, nossa, mas uma bambina, você parece uma bambina grávida, em tinta. E outra coisa, né, eu tive meu filho na Itália e não sabia falar italiano. Não? Aí eu fui pra fazer umas aulas, pra, pelo menos, respira, empurra. É difícil a língua. Ó, eu tenho a minha voz, assim, por parte de pai, ela era italiana, assim, o sobrenome era italiano, então era de família italiana. Eles vieram muito pequenininhos, então minha avó não falava italiano. Mas eu sempre achei uma língua muito bonita. É bonita? Eu acho uma língua super bonita. Minha avó também é de DC-DC. É chique, é chique. Mas é escandaloso. É. Tanto que... Cato, sobra! Nossa, foda-me. E a mão, né, se a gente fizer aqui assim, ó, não fala. Amarrar não fala. Se amarrar o italiano, ele não fala. O Ronald, ele nasceu na Itália, mas ele não fala italiano. Ele foi pra Espanha com dois anos e meio. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, não, mas você nasce na Itália, fala italiano. Aí ele fica assim, pizza! É isso aí que eu sei. La Viola! La Viola! Eu falo assim. Eu não sabia que ele era italiano, cara. Então, é que lá na Itália, pega a nacionalidade dos pais. Ah, então ele é brasileiro. Então ele é brasileiro, nascido em Milão. E aí, mas você aprendeu a falar? Aí eu aprendi a falar italiano, tanto que... Nossa, eu acho muito difícil, mano. A primeira vez que eu fiz um programa como comentarista foi na Itália. Nossa, que moral! É. Culpa do Ronaldo, porque eu sempre fui de falar pra caramba, né? E aí, a gente assistia jogos juntos e eu sempre falando, né? Tipo, caraca, passa pra direita. Às vezes até o Ronald fala pra mim, mãe, você sabe que ele não tá te escutando, né? Ah, você fica... Que eu vou na casa. Cornetando, cornetando. Pô, olha aqui, o jogo tá pressionado. O cara devia sair pelos laterais. Aí eu comecei a falar. E aí o Ronaldo falou, pô, você fala pra caramba, né? Podia ser comentarista. Pelo menos você ia ganhar um dinheiro. E aí me colocou lá pra... Ele tinha uns amigos e tal pra ir num programa na Itália chamado Contra o Campo. Contra o Campo. E aí eu fui. Mas imagina, eu era esposa do Ronaldo. E eu não tinha meio estereótipo de uma esposa de jogador falando de futebol. Isso não existia. Uma esposa falar de futebol. E aí eu fui lá e comecei a falar. Não, assim, eu falava meio italiano. Do brasileiro? É, eu fiz aula de italiano pra poder ter o Ronald lá. Durante três meses. Depois desisti, porque fazia muito frio. Aí tinha que ir na escola. Não era a professora que vinha. E aí eu comecei a comentar. E eles acharam super engraçado, interessante. No mínimo interessante. A esposa de um jogador falar de futebol como se estivesse falando de qualquer outra coisa. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí como que surgiu o convite do Corinthians? Pra você ser embaixador. Embaixador. Embaixador da parada. Eu sempre fui corintiana e sempre nasci corintiana e tal. E voltei a morar no Brasil em 2010. Eu achei que era a hora de o Ronald estar mais próximo do pai de novo. O pai dele jogava aqui no Corinthians. E a gente era muito sozinho lá. Tudo era eu e ele, ele e eu. Então chega um momento que... Ele precisava conhecer o que era a família. Não só nas férias. Então eu tomei essa decisão de voltar a morar no Brasil. Música 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 Música